E eu queria fazer uma fofoca pra galera que assistiu esse vídeo até o final. Terminando agora essa gravação aqui, daqui a pouquinho eu vou entrevistar... Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Cá estamos nós para bater um super papo sobre os episódios 4 e 5 de Chihook, porque semana passada não teve vídeo, Panamé. Ah, graças ao Rock in Rio, não é mesmo? Ah, tava bundeando por aí, não trabalhou, não é mesmo? Tem vergonha, não? Não, mas olha só, eu acho interessante porque existem acasos da vida, Cris e Keira, que se autocompletam como um autocorretor do celular. Por quê? Porque os episódios meio que se autocompletam. É, eles se convertam. Iniciou uma conversa ali bem focadinha no início de autoaceitação da personagem da Chihook e se completou nesse, porque tem tudo que aconteceu sobre aceitar nome, nova roupa. E eu acho legal que são ondas, é, são ondas assim na narrativa. Nos três primeiros episódios, ela rejeita o título de Chihook, fica com raiva quando as pessoas chamam ela de Hulk. É. E tem uma resistência para aceitar, inclusive, que ela é uma heroína. Ela termina o terceiro episódio aceitando, e talvez agora ela entenda que as pessoas estão chamando ela assim. É. Demorou, mas ela aceitou. Aí no quarto, ela começa a ter dates. E nesses dates, não está rolando como Jen. É. Ela não está conseguindo pegar já. É aquela parada, né? O cara pega ela pela aparência. É, complicado. E aí no dia seguinte, quando ela está sem a maquiagem verde... O cara não quer. É. O cara gosta de uma mulher bombadíssima, ué. Não dá para aceitar a magrinha da Jen. Exatamente. Tem que ser a super forte da Chihook. Mas eu acho curioso que aí ela cria um perfil no Tinder. É. No Tinder. Num aplicativo lá. De namoro. E ela começa a ter dates. E aí, homens, utilizem aquele episódio como tutorial, porque vocês viram como ela ficou entediada com a conversa chechelenta dos homens. É. Não é mesmo? Exato. E isso acontece na vida real. Então, fiquem ligados. A conversa de vocês pode ser ótima e chata. Mas é interessante... Assim, eu acho que a gente pode até fazer um portal do espelho sobre Tinder. Sobre Tinder. E sobre esses relacionamentos descartáveis. Gente, a gente começou a namorar antes do Tinder. Não tivemos essa oportunidade. Enfim. Até porque eu acho que como taurina, eu não teria o menor sabe. Todo mundo que a gente conhece, que utiliza, tem muito a reclamar, né? Tem muita, muita. É uma sensação de solitude muito forte. Quero saber se tenho seguidoras taurinas, mulheres, aqui no nosso YouTube, que usam o Tinder. Hum, boa. Me digam aqui quem obrigou vocês. Eu tenho certeza que não foi de coração. Não tá sendo de coração. Tem sempre um amigo, né? Gente, tu não vai abandonar o seu sofazinho com a sua pipoquinha pra ficar vendo Tinder. É verdade. Entendeu? A não ser que olhe uma necessidade física como foi a nossa querida Chihouk. Exato. Ela precisava transar, né, gente? A verdade é essa. É. E aí, ela falou, tem que dar meu jeito aqui. A partir do momento que ela usufruiu dos prazeres carnais de ser Chihouk, ela sentou o nome também, né? Sim. Que aí ela transou como Chihouk, matou demônio como Chihouk. Perduo num momento só. Que ela fez a tour das oito horas de trabalho de Chihouk ali dela. Quando terminou, ela tava plenamente satisfeita. Aí ela falou, tá bom, agora eu não volto atrás. Aí vem quem? Não. Titânia. Exato. Infernizar a vida da nossa protagonista. A Titânia é tipo a nêmesis dela, né? Foi ela que fez a Chihouk aparecer em público pela primeira vez. É. E ela fica retornando pra relembrar quem é ela de fato. Eu acho legal que a Titânia representa tudo aquilo que é meio que a sombra de uma mulher, sabe? Existem mulheres que realmente nasceram pra visualmente estarem apresentáveis o tempo todo. Que se importam muito com a aparência. Não saem de casa sem o cabelo estar arrumado, sem uma maquiagem bem feita, sem estar com as unhas prontas. Tem mulher que toda semana vai no salão, realmente fazer as unhas, fazer o cabelo. Cara, eu tenho amigas que lavam o cabelo só no salão. Exato. Pra que no salão sejam secadas o cabelo delas ali. Se ele falasse o negócio direito. E tipo, eu nunca fui essa pessoa. Sabe? Eu literalmente nem pentei o meu cabelo. Eu lavo o meu cabelo, eu pentei ele com a mão pra ele não quebrar. Aham. E minha unha nem sempre tá feita. Eu não vivo de maquiagem. Inclusive, isso já foi um grande dilema aqui no canal. Sim. De pessoas falando, por favor, passo uma maquiagem. E tipo, não me sinto confortável por conta da minha pele mesmo. Eu acho que estraga muito a pele, mesmo os melhores produtos. Então assim, é o meu estilo de vida ser low profile com relação a essa vaidade toda. E interessante é que nesses episódios de She-Hook mostra o quanto a sociedade cobra esse tipo de... Da She-Hook, né? Ela tem que estar bem vestida, ela tem que estar apresentável. Ela não pode se vestir de um jeito confortável. Ela precisa estar... E a Titânia, ela é o extremo oposto. Exato. Ela é o estereótipo da blogueira de moda, sabe? Que não sai de casa... Que tem a vida perfeita. Sim, se maquiar. Eu vi uma vez uma blogueira, não vou lembrar agora quem foi, porque são muitos. Uma que respondeu uma caixinha de perguntas falando... Falando tipo, ah, você passa maquiagem pra ir na academia? Alguma coisa assim. E ela respondeu, cara, se eu passo maquiagem pra ir na padaria pra gravar um vídeo, por que eu não vou passar pra ir na academia, sabe? Faz parte da rotina... Exato. Dessa pessoa. E, meu Deus, eu não passo nem pra ir pra festa, às vezes. Mas aí, Cris, é que é inserido no universo Marvel a Edna Moda da Marvel. Que é uma das melhores Edna Modas do mundo, assim. Porque, né? Os foras são de milhões. Eu amei, assim, o super exclusivo. Parece o clube de olhos bem fechados. Isso. E é legal, porque se pergunta, né? Por que ele é tão mesquinho? Porque na moda é assim. É legal ser mesquinho. Não é, né? Eu acho que é um estereótipo meio pesadinho, assim. Mas, enfim. É um estereótipo que a Marvel tá usando. E essa série é muito cheia de estereótipos, né? Você tem, por exemplo, o chefe da Jen no escritório. Ele só quer utilizar a imagem dela. E ele verbaliza isso. Tipo, ó, tu precisa dar um jeito nos seus problemas, porque a gente tá usando o seu nome pra dizer que a gente é uma agência maneira. É. Se tu fizer cagada, surge o nome da agência. Quando ela vai trabalhar, por exemplo, com a advogada, a mulher é super durona. E tem uma postura impecável, uma vestimenta impecável. O jeito de trabalhar dela é impecável, cheio de regras e tudo mais. Por quê? Uma mulher precisa se provar muito mais do que o homem. Na reunião dela com o chefe, o cara tá, tipo, comendo um pequeno negocinho pistache. Ele tá, tipo, desleixado, sentado desleixado. Ele come, joga casquinha no outro potinho. E ele come meio desleixado mesmo, se machigando de boca aberta. O terno dele tá amassado. Ele tá cagando, assim, pro visual, porque ele não precisa se provar. Ele é um homem branco. Ele vai fazer o quê? Ele não vai ser questionado. A mulher, não. A mulher é do tipo 100% alinhada. Porque se ela não for assim, tudo é motivo pra desconfiar da capacidade dela. Ela tem que se esforçar o triplo, né? Isso é muito louco. Muito, muito louco, assim. E são subcamadas da série. Exatamente. São mensagens que a série tá passando. E que a gente passa despercebido, assim, quando você só assistir pra se divertir. Exato. E é uma série que funciona muito pra isso. É isso que eu amo em Chihook. É uma série que você pode tirar um textão gigantesco. E falar, meu Deus, explodiu minha cabeça. Vou fazer terapia por conta de Chihook. Ou uma série que você pode rir, terminar e falar, foi ótimo isso na minha semana. E acabou. Exatamente. Ela funciona pros dois e tá maravilhosamente bem. Mas tem dois pontos que mostram um pouquinho do que vem por aí. Primeiro é como o fã da Marvel é um fanboy. E aí foi demonstrado de duas formas nessa. O cara com o escurio e o martelo do Thor. Nossa, o tênis do Homem de Ferro. E o tênis do Homem de Ferro, que é um colecionado. O cara parece o Panda. Feliz com os mesmos elementos, inclusive. Só falta o escudo do Capitão América. Só falta o escudo. Mas eu fiquei impressionado nisso. Porque assim, tem aquelas artes que tem na abertura. Que mostram um montão de fãs da Marvel tirando foto com a Chihook. Sim. E eu gostaria de ver essa cena. Então, meio que dar uma entradinha nesse assunto. Pra talvez mostrar ela interagindo com a galera. Tirando foto, essas paradas assim. Eu acho legal. Como uma celebridade heroína, né? É, porque aí aproxima o mundo de quem vai numa CXP da vida com o MCU. Então, eu acharia muito divertido. É uma série divertida a esse ponto, né? Sim. E curiosamente, fazendo um parênteses. Esse foi o primeiro episódio que não teve participação especial. Nem o Hulk, nem o Wong apareceram. Ah, mas aí a Titânia não conta. Então, mas é legal. Porque ela não é participação especial. Ela é realmente o contraponto da Chihook. Então, esse foi. Veja bem, né? Quanto que a gente tem que andar a ritmos lentos. Sim. Pra convencer de que vale ver a história dessas mulheres. Aham. Cinco episódios pra que elas tivessem a narrativa delas. É. De fato, aconteceu. Mas tem um easter eggzinho ali, né? Então, e aí é muito louco, né? Porque a Chihurana era uma mulher. Aham. A gente sabe que ela tá entregando ali uma militância dentro do roteiro gigantesca. Sim, sim. E ainda assim, é necessário que você tenha o easter egg dos heróis da Marvel. Falar dos Vingadores, falar do primo dela. Tipo, ela só consegue ser atendida pelo estilista porque ela é prima do Hulk. E... Porque ela vai pros Vingadores. Porque ela vai ser famosa. Então, é todo um convencimento. Ah, então tá. Então, se ela é prima do... De sangue, ele ainda fala, né? De sangue, ela é de sangue. Bizarro, né, cara? É muito bizarro. Os fãs da Marvel queriam muito ver a Chihook com um demolidor, já que os dois são advogados. Vem aí, né? E agora eles inseriram o capacete dele ali. O que mostra que talvez ele esteja mudando o uniforme. Ou então, mudando o que aconteceu lá em Defensores. Aconteceu numa realidade paralela que não aconteceu aqui, talvez. Sim. Talvez o demolidor esteja começando a carreira dele nessa realidade. E aí ele tá fazendo o uniforme dele, né, Lina? É muito legal. É muito legal, é. É legal saber que existe uma pessoa especializada, humaniza os heróis. Que é uma coisa que o MCU não fez até esse momento com os filmes do cinema, né? A partir do momento que você diz que existe um estilista ali, que tem, por exemplo, lã elástica. Para fazer o uniforme de super-herói, você olha pra todos os outros super-heróis com outros olhos, sabe? Acho que só o Homem de Ferro faz a própria roupa. De resto, deve todo mundo comprar ali no mesmo lugar. E você percebeu que ele falou de lã elástica e de um tecido que não queime? Sim. Será que é o Quarteto Fantástico sendo colocado aos pouquinhos também? Cara, eu acho que pode vir. Eu acho que os easter eggs estão chegando e continuo reforçando minha teoria de que eu acho que a Marvel não vai explicar. É? Quarteto nem X-Men. Só vai falar aqui, gente. Não, X-Men não. Eu acho que não vai explicar. Não, mas eu acho que eles não vão explicar, sabe? Eu acho que eles só vão inserir. Tá. Do tipo, ah, eles sempre tiveram aqui, gente. É que a gente não tava contando a história deles. Ou em uma outra realidade, né? Tem esse precedente também agora. Tem isso também. Mas foi um episódio que eu achei muito gostoso. Porque a gente, além de caminhar na história da She-Hulk e da Titânia, que é uma história sensacional. Eu até postei no Twitter dizendo que She-Hulk é uma série de menininha muito perfeita. E eu não me importo, assim, de falar isso. E eu sei que isso afasta muito o fandom. E se afastem. Porque Gossip Girl, Sex in the City sempre estiveram aí. Nunca precisou de ninguém, né? Você falou isso no final do episódio. Nossa! É o Gossip Girl do MCU. Tem essas subcamadas de discussões que são muito legais. Tem o fanservice de herói, que é muito legal também. Ela tem missões em todos os episódios. E nesse, a gente teve ali a tristeza de ser uma mulher que se torna subserviente a homens toscos para ter algum crush, algum relacionamento, alguma coisa, né? Exatamente. E aí, eu achei legal o conselho que ela recebeu de você não precisa desses homens, tá? Só pra você saber. Exato. Aí ela falou, tá bom. Ai, tá bom. Ai, tá bom. É que uma amiga fala e você nem quer ouvir, mas você ouve. É o primeiro episódio que não tem cena pós-crédita. Sim. E é o primeiro episódio que deixa um cliffhanger absurdo. Absurdo. Porque a gente quer ver a nova roupa dela. Sim. Não é? Tem gifzinho de trailer, né? Porque já tinha no trailer uma cena. Eu não vi. Que ela saía com um vestido brilhante de um carro. Como se ela estivesse indo num evento. Sim. E ela saía com um vestido colado brilhante. Eu acho que é esse vestido que o cara fez pra ela. Ah, tipo, é que ele deu duas roupas, né? É. Uma pra trabalhar e a outra... E ela falou, né? Mas eu não vou precisar usar isso daqui nunca. É sempre bom você ter um negócio aí na manga, né? Uma carta na manga. E aí, eu acho que vai ser esse vestido. E aí, vai ser uma roupa que se ajusta. Cara, imagina. Um vestido que Tatiana... Tatiana, não. Eu tô confundindo a atriz Tatiana com a Jennifer, com a Titânia, com a She-Hulk, com as mulheres. A Jen usa e, consequentemente, a She-Hulk consegue usar também. Porque se adapta. Sem mágica. Imagina. Você tem um vestido brilhante que se adapta ao corpo independente. Toda mulher queria uma roupa que se adapta, gente. É. Engordou três quilinhos, tu já não consegue usar aquela calça que tu gosta. Pô, a calça se adapta. Exatamente. Tu pode engordar o quanto for que a calça vai indo contigo. Você nunca vai se sentir gorda. Olha como isso afeta o seu psicológico. É verdade. Nunca a sua roupa vai estar apertada. Eu quero muito uma roupa daquele jeito. Acabei de pensar nisso aqui e já encontrei a solução de todos os problemas psicológicos das mulheres. Entendi. É isso, Fundamentes. Bom, você gostou desses dois episódios? Adorei. É sempre divertido, né? É sempre divertido. Não é um momento gasto. Não sinto isso. Eu paro, eu sento pra assistir She-Hulk e é um momento de me divertir. Isso é verdade. Puramente. E não é nenhuma cobrança nem pra criar conteúdo. Porque assim, dá pra fazer um bate-papo leve, assim, só pelo que a gente lembra, realmente. Verdade. E eu queria fazer uma fofoca pra galera que assistiu esse vídeo até o final. Terminando agora essa gravação aqui, daqui a pouquinho eu vou entrevistar a atriz que interpreta a Titânia. Daqui a pouquinho. Assim que terminar aqui. E se eu receber da Disney isso até amanhã, sexta-feira, né? Dia 16, eu posto amanhã mesmo. Eita! Porque não tem embargo, né? Já estreou a série. Então fica aí a fofoquinha pra você. Se você chegou até aqui no final do vídeo, comenta aqui que você sabe a fofoca que eu contei. Mas não conta a fofoca. Exato. Pro povo vir até o final do vídeo. Mas mais importante, Cris, qualquer spoiler que a gente possa dar, a gente vai colocar lá no nosso Instagram. Tá aqui embaixo. Sim. Fofoquinha. Obrigada por ter assistido até aqui. E não deixe de comentar o que você achou de Chihuk nessas duas últimas semanas. E se você viu alguma coisa que a gente não viu também. Exatamente. Se você tem algo a acrescentar, algo que você achou sensacional e que a gente ignorou solenemente, porque isso pode acontecer. Pode. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.